Entrevista com o treinador Moacir Júnior após a derrota do Botafogo para o Havaí por 1x0 nesta segunda-feira no estado de Santa Cruz. Professor, primeira pergunta do Rafael Gonçalves do RG do Gol. Boa noite Moacir. Diante do que você observou à beira do campo, está convencido de que sem contratações qualificadas o Botafogo não sairá do lugar? Você chegou com condições de cobrar e receber essas contratações? Mas pergunto, porque aqui para nós isso está bem claro e já faz muito tempo. Obrigado. Bom, Rafael, a equipe teve hoje uma participação com 61% de posse de bola, com mais cruzamentos, um absurdo a diferença de cruzamentos, de finalização, 12 por 7. Teve realmente um volume grande. aquilo que a gente conversou, nós treinamos por 30 minutos, 3 tempos de 10, para não comprometer a entrega dos jogadores hoje. E realmente eles se entregaram, mas a verdade é que a gente gostaria muito de estrear e de dar essa vitória aí que seria super importante esse momento que o time passa. Então, eu não tenho dúvida nenhuma que a gente vai conversar agora e mediante a troca do comando, mediante o que a gente conversou. É possível, sim, lógico, que as coisas partam por esse caminho, né? De ter que contratar jogadores, mas também uma análise muito de mercado, porque é um momento muito difícil. pandemia, todas as divisões em andamento, né? Então, assim, você tem que ter muito cuidado para o que fazer e como fazer agora, porque precisaram muito dessa vitória e vão buscar agora, tem que buscar fora, né? Porque eu fiz uma projeção com eles, que os 9 jogos em casa, a gente vencendo esses 9, faria os 45 pontos necessários, né? Então, como não veio hoje, mas eu particularmente, o que eu pedi os atletas para eles fazerem, né? A nível de entrega, de posicionamento, tentamos uma situação com o Val jogando de volante, porque ele é um volante de origem, né? Meia volante, então ninguém inventou nada, certo? Mas a gente vai, com tranquilidade agora, conversar com a direção, para a gente buscar aí alternativas e assumirmos esse compromisso e vamos firme em tentar reverter uma situação que é difícil, mas é possível. Professor, agora a pergunta é do Murilo, do Jornal Tribuna. Moacir, boa noite. Hoje você sentiu na pele a dificuldade que está sendo treinar o Botafogo. Mais uma vez, o Pantera teve meio campistas nulo no jogo, sem criatividade e com imensa dificuldade para ao menos participar da partida. Você acredita que é possível melhorar um time que tem tamanha dificuldade para jogar futebol? Olha, eu acredito, né? Se eu não acreditasse, eu não haveria assumido o compromisso, né? Mas a gente precisa agora... Passou o primeiro jogo com a gente, a performance não foi aquilo que todos esperavam, principalmente a nível de resultado. Os números, né? Um predomínio do Botafogo, isso que se viu no jogo, né? Quem viu o jogo realmente, agora foi mais uma vez, né? Uma falta de concentração, uma bola parada. Eu sempre digo para os atletas que se você não tomar gol de bola parada, se você não tiver jogador excluído e nem uma falha individual, você não perde o jogo. E hoje, infelizmente, a gente tomou gol na bola parada. Então, é um tema, é uma coisa para a gente conversar. E os jogadores realmente estão chateados, estão cabisbaixos, ninguém está aqui para passar pelo momento que está passando. E cabe a nós agora, né? O novo comando. Eu estou dois dias com eles, né? Agora eu espero conseguir organizar, mexer, fazer. O que tiver que ser feito, acho que tanto eu como a diretoria vai buscar fazer para que a gente melhore essa situação. Professor, agora a pergunta é do Reginaldo Decares, da Rádio CMN. Vácer, Dudu e Matheus Índio, aos 45 minutos de segundo tempo, qual o motivo dessas mudanças? Bom, Reginaldo, eu vou falar para você que quem também acompanhou a partida, a gente estava com o Ronald, com uma evolução e uma superação muito grande. E o Rafinha é o jogador que é o artilheiro do time, né? Então você tem que insistir enquanto os jogadores estão te mostrando capacidade e rendimento na partida. Até aquele momento eu estava rendendo, certo? Então a gente optou realmente para botar mais no final, tínhamos mais duas substituições, mas a gente não podia fazer nada de uma forma que a equipe se desorganizasse. mas não tenha dúvida que a gente vai analisar e nos próximos jogos, né? Procurar dar mais oportunidade àqueles que não estão tendo, mas o mais importante agora é manter a cabeça no lugar, porque o momento requer isso. Professor, a pergunta agora é do Jorge Vinícius, Rádio 79, Grupo Tati. Moacir, você já percebeu que o elenco é fraco, o time titular é muito limitado. Não será você o técnico corajoso para lançar os garotos e testá-los como titular? Não é melhor arriscar com a garotada, ao invés de jogadores que já deixaram claro que não conseguirão tirar o time da zona de baixamento? Bom, Jorge, eu penso que você pode lançar e você pode queimar também, né? Geralmente, você lança os jogadores num momento mais satisfatório, né? Num momento onde a equipe não esteja com tamanho de dificuldade. Se os atletas mais experientes estão sentindo o momento, imagina os jogadores mais jovens, né? Mas eles estão sendo prestigiados, acredito que eles tenham entrado. Hoje o Jonathan entrou no jogo, entrou bem. Acredito que a gente precisa ter agora sabedoria, né? Sabedoria para saber fazer isso aí. E eu acredito, sim, que a gente consiga achar aí nos próximos dias já algumas soluções para os problemas que a gente está enfrentando. Agora a pergunta é do Marcos Andrés, Rede Fé, K8, Rádio TV. Moacir, com este material humano, como você avalia o tamanho da dificuldade que ainda vai enfrentar para tirar o Botafogo da Série C? Por que não aproveitou o menino Dudu que havia entrado bem contra o Guarani? Bom, Marcos, o Dudu, a Beto, ele entrou, né? Entrou bem, sim, mas, como eu falei anteriormente, a gente não pode ter uma situação que você lança e ter uma situação que você queima, né? E eu acredito que agora, uma joia como é o Dudu, um jogador de um potencial muito grande, e eu entendo também a ansiedade das pessoas em querer ver a base jogar, em querer ver os garotos jogando, mas a responsabilidade depois pode estourar até em cima deles também, de uma sequência de mau resultado, de mau performance, né? Então o que é uma joia, o que é uma revelação, acaba se tornando uma decepção. Então eu acredito que o time hoje, como eu falei, foi extremamente superior ao Havaí, só que os números dizem isso, né? O número de posse, 61% de posse de bola, foram cruzamentos muito mais, finalizações muito mais do que o Havaí, mas o Havaí foi mais incisivo, né? Um time que tem, que está com um investimento muito alto e com substituições, e investiu muito alto para buscar o acesso. Então a gente vai ter que ter a cabeça no lugar aí para fazer essa análise, e é também o primeiro jogo, eu precisava de realmente ver essa equipe jogando e ver muita coisa positiva a nível de performance, mas muito ruim a nível de resultado. Agora a pergunta é do João Cristóvão, da W Sports. Pela situação do Botafogo, a informação que nós tínhamos é de que jogadores estavam recusando vir para o time. Você acredita que terá dificuldade para fazer as contratações que são necessárias? Olha, é importante agora, né, João, a gente fazer a coisa da seguinte forma, contratar um jogador que esteja, o alvo, né, que esteja se destacando na Série C, ou que esteja em um time de Série A, e não sendo aproveitado. Então corre o risco, como a gente teve a situação hoje, de você pegar um jogador que não, que não estava tendo sequência, e ter uma lesão, ter algum problema. Então a gente tem que ter muito, né, muito cuidado com isso, e eu espero que a gente tenha sabedoria, né, muita sabedoria para fazer essas mudanças que têm que ser feitas. Pergunta agora, professora, do Igor, do Jornal da Cidade. Moacir, boa noite. Até o momento o Botafogo não conseguiu virar nenhuma partida nesta Série B. A falta de reação é o que mais te preocupa hoje? Bom, meu tio, Igor, a gente está realmente, né, vendo que o time circulou bem a bola hoje, o time teve os lados do campo, né, nós conseguimos fazer, a gente criou uma situação de uma região que como o Havaí jogava no 4-1, 4-1, teria uma situação que haveria uma flutuação do lado oposto e a gente conseguiria jogar. E a gente conseguiu várias vezes isso. e agora não houve a felicidade, né, dos atletas e, como estava vendo lá, do psicológico também, como você citou, às vezes o time está jogando bem, aí toma um gol. Até os 15 minutos do primeiro tempo, o Botafogo fez uma partida impecável, muito boa, envolvendo o adversário, fazendo tudo que tinha que ser feito. E logo aos 20 minutos, né, por volta dos 20 minutos, teve uma desatenção ali na bola parada e acabou sofrendo um gol. E depois se recuperou a nível de performar, mas não teve, né, não foi incisivo na questão de empatar e virar. Então, eu acredito que a gente tem que continuar buscando, melhorar a equipe, né, e é difícil, é difícil, mas a gente tem que ter experiência para isso, para passar aí uma tranquilidade e também para cobrar dos atletas uma melhor performance. Agora a pergunta é do Luiz Augusto, da Rádio CBN. Moacir, já aconteceu a troca de treinador e o Botafogo não conseguiu apresentar uma evolução ou até mesmo conseguir o resultado. O que mais precisa fazer para que evitar o rebaixamento do Botafogo seja evitado, visto que a diretoria do Botafogo não pretende ou não consegue contratar jogadores com qualidade superior aos que estão atualmente no elenco? Então, Luiz, eu não concordo com você em relação à performance, acho que a equipe ela fez um bom jogo sim, ela se impôs, ela propôs o jogo, certo, agora realmente em relação ao resultado, até mesmo por ter tido 61% de posse de bola, por ter tido 12 cruzamentos, por ter, perdão, 30 cruzamentos, 12 finalizações, então, assim, são números expressivos, agora, não tenha dúvida de que o fator psicológico de tomar um erro, né, isso aí afetou também a questão de para que os jogadores tivessem a tranquilidade necessária para fazer os gols que nos dariam a vitória, a virada e a vitória, mas, volto a insistir, eu tenho a tristeza da derrota hoje na estreia, mas eu tenho um alento da performance, né, e com relação às contratações, eu já falei anteriormente, é importante a gente buscar jogadores que que tenham condições de vir e que estejam atuando, não adianta você agora buscar preencher uma lacuna ou as trocas que ainda tem e o jogador chegar aqui e ele não multiplicar aí a questão da performance, né, nós precisamos agora de uma multiplicação, mas vamos seguir o trabalho com o pessoal, já conversei coisa aqui no vestiário que não dá tempo de você lamentar, já tem um jogo já na quinta-feira e não pode baixar a guarda, mas como eu falei também, fica o alento aí de um jogo forte que a gente fez, mas que infelizmente a vitória não veio. Professor, agora a pergunta do Geraldo Neto da IPTV, Moacir, você ficou visivelmente frustrado com a contusão do Matheus Índio que não jogou nem cinco minutos, você vai pedir os jogadores à altura de uma Série B ou vai assumir a responsabilidade e compromisso de tentar salvar o time que já provou ser limitado? Olha, a gente precisa, Geraldo, como eu falei, precisamos estar se vier o reforço ele tem que vir em uma linha de multiplicar algumas performances. Então, isso não é fácil pelo calendário, por esse ano, Covid, todos, os campeonatos todos em andamento, mas a gente está atento, agora sim, foi assumir o time tem dois dias e a gente fez o jogo hoje e vamos reunir com a direção, vamos conversar e o que tiver que se fazer melhor para o Botafogo a gente vai buscar fazer. Professor, a última pergunta do Nando Medeiros, imprensa livre top, Moacir, lamento pelo resultado, por favor, quem indicou a você Matheus Alessandro como titular? Você pretende ligar o modo Moacir Júnior contra o Figueirense? Ou seja, fazer uma partida segura? Olha, Nando, é verdade, realmente, todos nós estamos muito chateados com o resultado, mas eu vou falar, o Matheus Alessandro, ele não teve uma incisão maior naquilo que teve oportunidade do gol e tudo, mas ele não fez uma má partida, a gente teve, como eu falei, eu vou voltar a repetir, o time teve 61% de posse de bola, que eu acho que há muito tempo ele não trabalhava tanto, rodava a bola rápido como rodou de um lado para o outro, faltou ser mais vertical, faltou na hora dos cruzamentos, a gente sabia que a defesa é muito alta, o pessoal andou atravessando a bola como a gente pediu, só que assim, eu acredito muito que a gente possa melhorar a performance desse grupo e com relação a, a gente vai ver no mercado aí, aquilo que tiver realmente disponível que possa ajudar, porque você não pode trazer por trazer, e a questão do Matheus, partida segura? A questão da partida segura, eu acho que o que se viu hoje aqui, foi o Botafogo jogando dentro de casa e propondo o jogo, propondo o jogo, dominando o adversário e infelizmente, numa jogada, envelada, numa bola parada, que aí vem a questão da concentração, da desatenção, são focos que a gente está conversando com eles, realmente o psicológico quando torna um gol nesse momento. Quando você está na parte de baixo da tabela, ele fica afetado mesmo, mas aí a gente tem que trabalhar isso e mais do que nunca seguir forte, tentando recuperar o Botafogo, porque a gente não tem nada perdido. Será que está difícil? Está bastante difícil, mas não tem nada perdido.